Eu conheço, porque eu estudei, né, e todos esses conflitos, coisas que falam, não coloca mais do que oito agulhas, coloca uma agulha funda que você vai sedar, coloca uma agulha rasa que você vai tonificar. São teorias, porque você vai, chega e vai na prática mesmo, que eu já conhecia muito antes de entrar num curso de auriculoterapia, e não é assim, nos acontecimentos, no fato, não é assim, isso não quer dizer que eu estou falando que nunca acontece. Sim, eventualmente pode acontecer, uma vez ou outra acontece, você coloca uma agulha bem funda e ceda, que as pessoas entendem que o sedar é anestesiar, sedar é uma coisa, anestesiar é outra. Sedar é diminuir o metabolismo, acalmar. Anestesiar é você tirar a função, tirar a circulação, tirar a percepção, tirar o movimento. Isso é anestesiar, é diferente, são duas coisas diferentes. Então, a auriculoterapia aqui. Então, a auriculoterapia, ela está dentro da acupuntura. E aqui, cuidando com a saúde, eu posso usar várias formas de estímulo. Portanto, que seja uma técnica de precisão, pensada, bem combinada. Beijo. E aí